Então, eu queria agradecer, perguntei uma noite a todos, eu queria agradecer as homenagens, antes mesmo do programa. Primeiro eu sou de Voltaire, quando eu nasci, fui criado aqui, minha empresa aqui, na praia minha vida inteira aqui, eu perguntei, eu sei que agora minha vida vai falar com os mundos, mas eu perguntei nunca, vou deixar de Voltaire agora, vou deixar, tirar minha base daqui. Isso é uma coisa que já era convençada muito antes de eu entrar no programa, da repercussão que eu teria, e antes de eu entrar no programa, eu sei que fui um dos caras que, a gente sempre pensava muito na cidade, mas tive várias oportunidades, quando eu gosto de levar a empresa para fora, São Paulo, Rio, e em inúmeros outros lugares, a gente sempre bateu o pé, porque a gente tinha muito preconceito, quando a gente falava, nós somos heterossegados do Rio, e essa questão que você trouxe da capacidade criativa, capacidade de uma empresa, de empresários, de, enfim, conseguir atender marcas e tudo mais, a gente inventou isso, nós sempre tem dois anos, e a gente sempre honrou muito a cidade, a gente fala, não, nós somos de Voltaire, não é uma vez bom de ficar lá, e temos profissionais dessa vez, não só a gente, mas um comércio, empresários, agências, empresas, enfim, de novo, mas a gente já tem um contato diariamente ao longo desses 12 anos. Então, eu queria agradecer a oportunidade de falar, as homenagens do programa, que faz a questão, eu ouvi uma questão antes de entrar, que foi a minha descrição, onde a Globo cortou a parte que eu falava de Voltaire comanda, e eu lembro disso, que quando eu gravava a chamada, era falava, eu fiz a chamada 30 vezes, que eles pediam para fazer, de repetir, repetir, e a coisa, justamente, é, para me dizer, porque eu tenho um ano, sobre Voltaire comanda, os mais íntimos, perto de City, interior de Estadunidia e de Janeiro, mas eles voltaram, eu não tinha um concordo sobre isso, nem sabia que estava acontecendo, mas durante toda a história que eu estava na casa, três meses, todas as oportunidades que eu tive, para falar da cidade, para falar do doméstico, para falar do momento era, é, bom, e como eu era feliz morando aqui, eu, enfim, não era para voltar para o programa, só para a Globo real, porque eu realmente sinto isso, aqui quem é a pessoa, eu realmente, com muito orgulho, é a minha família daqui, as pessoas que eu amo, meus amigos, enfim, tudo o meu, a minha base, é aqui, então, eu tenho muito orgulho de sempre, vocês sabem, eu sou conhecida, não vou viajar, eu sempre voo, mas sempre faço questão de ter um lugar, como Voltaire com a Voltaire, então, muito obrigado pelo conhecimento, pelas homenagens, e é isso aí, tá?